olá meus amigos boa tarde mais um vídeo a gente hoje a gente vai plantar coco da bahia coco anão tá então aqui é um experimento o seguinte eu peguei alguns cocos verdes já tomei água de alguns então estou plantando cinco cocos é normal olha só como é que ele está então estou plantando hoje dia 10 de março normalmente o brotamento ocorre de 60 a 90 dias esses outros cinco eu cortei essa partezinha da cabeça do coco é aonde que saiu o brotamento e esses outros cinco aqui eu acabei de comprar é no supermercado né então aqui ó eles embaladinhos assim e a gente interna tá e vamos aguardar a resposta do brotamento é daqui 60 dias a gente espera entre 60 e 90 dias e se você gostou desse vídeo dá um like e se inscreva no canal tá pode fazer pergunta eu sou técnico agrícola meu nome é hauster eu sou técnico agrícola formado em séries se você gostou do canal dá um joinha aí e se inscreva valeu obrigado a gente